A estreia do Barrios na quarta fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão foi de superação e busca pelo resultado. Logo no comecinho do jogo, a portuguesa chegou a marcar, mas foi marcado o impedimento pelo assistente. Os gols aconteceram no segundo tempo. Pio, aos 10 minutos, aproveita cruzamento de Paulo César e faz portuguesa 1 a 0. O placar foi ampliado aos 32 minutos com Stanley e, novamente, em bola cruzada na área. O beck acreditou e buscou o empate e o primeiro gol saiu no chute de Rafael Moreto de fora da área. Um golaço em que o goleiro Pablo nada pôde fazer. Portuguesa 2, beck 1. E o empate aconteceu em bola na área, com Tyson desviando para fazer placar final de 2 para a portuguesa, 2 também para o Barretos. O grupo 18 teve dois jogos neste fim de semana. No sábado, Taboão da Serra 1, Atibaia 1. Portuguesa 2, Barretos 2, como vimos agora. O Barretos joga na quarta-feira em casa contra o Taboão da Serra, às 8 da noite. O Barretos 2, 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 Barretos 2,